Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo decorando bolos com chantininho aqui no meu canal, Paula Patrícia Queques. Então, começamos fazendo a pré-camada no bolo. Esse bolo é com aro de 20 centímetros e 12 de altura já com chantininho. Bom, depois desse processo, pegamos o chantininho já hidratado com rete condensado, colocamos no saco de confeitar e passamos uma camada bem generosa em todo o bolo. Tchau, tchau. Então pessoal, terminando essa parte, você com a espátula, você vai alisando o bolo para unir todo o chantininho. Pronto. Agora vocês vêm com a espatula alisadora e vai passando por todo o bolo. Vocês vão perceber que algumas partes vão ficar com as bolhas de ar. Então você vem com a espátula, a outra espátula, e faz esse movimento aí para que as bolhas de ar saiam. Aí você pega, passa novamente a espatula alisadora. Em alguns lugares você vai perceber também que vai precisar de mais chantininho. Então você vai colocando e alisando até o bolo estar retinho. Pronto. Agora eu peguei a espátula de textura que eu escolhi e passei por todo o bolo até que a textura ficasse definida. Pronto. Finalizei a lateral do bolo. Agora eu vou fazer as quinas. As quinas do bolo, você sempre que passar uma vez a espátula, você limpa a espátula em um pano úmido. Passa novamente. Até você perceber que a quina está perfeita e o topo do bolo está liso. Passa novamente. Pronto. Para finalizar, eu triturei o biscoito Maria e fui preenchendo todo o topo do bolo, para dar aquele efeito de areia, já que o tema seria cavalos. E aí Se inscreva no canal Bom pessoal, finalizei o bolo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Se puder compartilhar os vídeos E quem não for inscrito, se inscrever no canal Eu agradeço e até o próximo vídeo